O Histórias com H de hoje vai mostrar a vida, o dia a dia, a volta por cima de seu João Artesão, um senhor que teve um problema de saúde, mas não abriu mão daquilo que Deus lhe deu, que foi o dom de transformar lixo em luxo, de transformar coisas que iam para o lixo em peças artesanais lindas e maravilhosas. E passando aqui por frente, perto da minha casa, a convite de uma amiga, nós fomos lá visitar e eu resolvi fazer essa matéria e compartilhar com vocês. Seu João é um artesão que trabalha com reciclados e sua base é mais ferro, com madeira, se bem que ele trabalha com tudo. E eu quero compartilhar com vocês um pouco disso. Seu João, o senhor tem um problema na perna? O que aconteceu com a sua perna? Eu peguei um caramulho, eu fiquei há seis anos que eu fiquei parafrando. Fui? Fui. Fui. Mas continuo com o meu artesanal, né? Certo. Cerveja de carinho, uma fonte de renda com uma terapia, né? Com certeza. Aí o senhor trabalha com madeira, com ferro? Eu trabalho com madeira, eu trabalho com metal, né? Certo. Aí depois eu passei metal com madeira, aí eu trabalho com reciclado, eu pego, por exemplo, esses pedaços de madeira, me joga fora, eu pego e estou fazendo essa espécie de madeira. Meu Deus, que coisa linda! Isso é uma galhão, né? Cadeira, encoste de cadeira, todos os pedaços de madeira. Cadeira, faz uma encoste, faz uma jardineira, né? Isso é tudo o resto de madeira. Aí quem é que pega esse material para o senhor? Tem um vizinho aqui que tem uma marcenaria, aí ele joga fora... As sobras dele já servem para... O lixo já se transforma em luxo, não é isso? Com certeza. E o senhor vende essas peças, tem um local determinado ou as pessoas vêm aqui? Eu vim aqui e participo do Salão de Aferro da Norte. Está acontecendo, né? Eu já estou com a lojinha lá. Certo. Como é o nome da sua loja lá? Não, não. Tem lá o Sucartearte. Sim. Sucartearte? Certo. Aí estávamos no site lá, onde eu... A pessoa já estou com a lojinha vincorna. Está começando a montar os materiais agora. Sim. E deu um acabamento em nossos peças aqui. Aham. E o senhor recebe encomendas assim? O senhor trabalha sobre encomendas também? Ou as pessoas passam por aqui e ficam curiosas? Eu tanto trabalho quando passa aqui, como encomendas também, né? Eu já faço por aí desde que eu faço esse Salão de Aferro da Norte. Quantos anos o senhor não? Eu tenho aqueles clientes também, eu quero ver o cliente. Quantos anos faz que o senhor trabalha no Salão? No começo, a gente está no 32º, né? Uhum. A gente está há oito anos já, mais. O senhor é uma pessoa feliz fazendo isso? Ah, eu sou realizado, né? Muito bem. Aqui é tudo. Tá bom, eu vou lhe dar um tempinho e a gente volta já, viu? Ah, muito bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, gente As peças E produtos recicláveis Que seu João faz Em madeira, em ferro Olha só Eu amei essa cadeira aqui, gente Gente, olha pra cá Produtos recicláveis, gente Que ia pro lixo Olha só que coisa linda Meu Deus Olha só Até um pavão tem ali Pavão misterioso Olha esse oratório Olha só Até o Lampiel e Maria Bonita Tem ali Jackson do Pandeira Meu Deus Que show Tem um pavão aqui Olha o rabo desse pavão Que coisa linda E essas mesinhas, hein Meu pai Lindas, maravilhosas E o João é um artista Perfeito Olha isso aqui, gente Que peça linda Para o quarto Eu não sei nem o nome Olha esse tipo Um aparador, né Eu queria que seja um aparador Isso aqui João Paulo João Paulo Seu pai tá me dizendo aqui Que você é o secretário executivo dele E aí, o que você faz tanto Para ajudar o seu pai aqui Você trabalha com a parte de vendas Vendas, né A gente tá limitando a lojinha virtual dele agora Esses serventes também, né O material que é preciso Ir lá no centro Se deslocar Cabocatinho Plata Material Vocês moram aqui? Moro, moro aqui no bairro Aí o senhor começa de que horas aqui, seu João? Essa labuta diária Eu começo aqui de sete horas Da manhã Vou até o meu dia Aí eu entro, aí eu almoço Descanso um pouco Isso aqui é um paraíso Esse bairro aqui E esse local é muito bom Cheio de urici ali E aí eu fiz aquela cadeirinha De balanço, né Nossa Ele encosta e já fiz isso aqui É o espelho, né Isso aí é justamente para ver no barbeiro Isso aí tem uma prancha Uma peça para barbearia Ô, seu João E como é que vem a inspiração? Por exemplo O senhor tá aqui sentado Aí chega alguém com material reciclado Descartado Que vai descartar Aí de repente o senhor olha E diz Isso aqui dá Eu pego a peça Olho para ela E é a base Quando eu tenho a noção daquilo ali Dá para me fazer isso Aí eu vou trabalhando com o outro Para chegar o conjunto, né? Aí o senhor usa serralheira A elétrica, a mão Como é? É tudo na mão Eu já pego o pauzinho Por exemplo Eu jogo aqui Sabe o pauzinho Tá jogando Eu peguei Aí daqui eu já Só posso serrar Já vai de olho Um pouco de cabelo Isso aí Tá de coisa Então, de acordo com o material que chega O senhor já vai tendo a ideia E fazendo O olho em cima Já sai alguma coisa É o olho clínico do artesão, né? Exatamente É isso mesmo Tá bom, então Eu vim em Revelo, né? Esse ano é o primeiro momento que eu estou aqui Mas já tive outras vezes com ele Porque a gente se identifica com o trabalho dele E acima de tudo porque é um trabalho comunitário Seu João é uma das figuras locais Estrelas locais E quando estávamos na gestão do José Patrocínio O filho dele era nosso aluno E aí numa das feiras de ciências da escola Nós convidamos o seu João para participar E ele colocou as peças dele A nossa discussão E aí nós fomos para Criamos um espaço na escola Com as peças que ele fazia Peças de carro Com esse material que ele se identifica tão bem Que é o ferro, né? E foi uma das coisas mais lindas que a gente fez É impossível a escola que trabalha com a comunidade Não conhecer essa comunidade E uma das coisas mais lindas que a gente fez na gestão Foi valorizar as pessoas do bairro A prata da casa E já imaginou um aluno trazer o seu pai como artista para dentro da escola? E hoje a gente tem o privilégio de ter ele como o pai de um professor da escola Não é mais aluno, é professor Que bom, muito bom E a partir de hoje ele é a estrela do bairro Para mim Para mim, né? Que estou conhecendo ele hoje, né?